A Popsoft está agora para expandir os negócios, investindo na área de fronteiras. Por que essa decisão e qual é a expectativa de vocês com esse mercado? Nos estudos muito profundos, nós verificamos que a melhor maneira de estar em localidades, sem mudar uma estrutura própria, melhorando a parte de custos, etc., era luta no parcerias. Nós estudamos algumas coisas que vimos também que somente parceria, e tipo, a frente do meu licenciamento para o seu cliente aí, não criava uma visibilidade e o DNA da Popsoft é de relacionamento, a gente quer algo que essa pessoa esteja em cuida de manhã, tarde e à noite, entender, atender o cliente para a melhor solução. Daí olhando o modelo de fronteira, de boticário, de empresas mais fortes, quando eu pensei e conversei com a minha chefe, trocamos uma ideia e vimos que isso é possível. Você consegue, então, dar a inteligência do negócio com o software de atendimento para essa franquia lá na ponta, desde que essa empresa já esteja envolvida na área de cliente, que muitas vezes é uma empresa com grande mobilidade e acessibilidade, clientes grandes, mas vendia um produto dela, ou vendia um serviço, ou vendia algo que demorava o ciclo de venda maior. O Microsoft vende muito rápido. Nós temos negócios aqui que nós levantamos a oportunidade, numa terça-feira, numa quinta-feira, o contrato está assinado, e tem um, gera um amplo, porque está todo mundo visando o Microsoft. Então, da nossa visão, cabe muito a isso. Toda a inteligência do negócio, responsabilidade, pilares, etc. Ficam conosco, treinamos muito bem essa empresa, e a partir daí ela passa a atender como empreende o Microsoft e a nossa franquia. Como é que vai funcionar? Com uma empresa de TI no modelo que vocês estão colocando, como é que eles devem agir? Como que eles vão procurar o Microsoft? Bom, nós fechamos uma parceria com o Marcelo Scherto, que ele é uma pessoa que fez praticamente quase todas as férias do Microsoft. Fizemos uma reunião, ele olhou o nosso negócio, e disse que sim, dá para fazer, mas eu vou adquirir os mesmos moldes das outras empresas. Então, nós vamos estruturar a parte técnica, a parte jurídica, a parte de legislação, a parte de vendas, a parte de negócio, mas o que está sendo já feito, nós vamos começar a fazer 90 dias para deixar esse plano pronto, e a partir daí ele também já vai fazendo um trabalho de prospecção nas localidades de empresas que podem ter o mesmo espírito do Microsoft que ele já tem de ver. E aí nós vamos começar a entender sobre essa área. Mas quais são as áreas? Você tem áreas de foco, você tem as regiões que vocês querem ou é o Brasil todo? Na realidade, a gente está pensando hoje em Paraná, em Minas Gerais e o dia a dia. Em Brasília, nós temos um escritório forte, nós somos forte em Brasília, por parte do governo. Em São Paulo, porém, nós estamos. Porém, a parte de interior de São Paulo, nós não temos. Então, vamos pensar o seguinte, São Paulo, no Rio de Janeiro e São Paulo, o Microsoft deve estar aqui com os clientes já há 20 anos. Interior, nós não temos, então o Paulo está ali no interior. O uso de três dependendo da região, dá para se levantar. No Paraná, a mesma coisa. No Rio de Janeiro e o Ida, na parte do pré-sal também, que é uma carreira nos outros estados e PH. Então, nós estamos pensando nessas localidades. A CompuSoft já foi às compras em 2013, acabou de anunciar a compra da Edbrain. Vocês pretendem ir mais ao mercado? Como é que vocês estão vendo o ano de 2013? Bom, é um desafiador. Nós, no ano passado, crescemos 27%. O que nos deixa a gente contente. A estrutura do grupo deu possibilidade. Vamos dizer que era pequenininha, quando chegou aqui no grupo, a estrutura do grupo fez com que nós crescesse. Lá em seguida, nós vimos o seguinte, vender somente licença de software. Isso já mantém muito mais agregador. Eu preciso vender essa licença de software e instalar esses produtos para esses clientes. Bom, e quando nós podíamos fazer isso, montar uma equipe de serviço, esposa demais, eu não tenho, não tenho nem a também. Nós já tínhamos uma parceria com a Etibank. A Etibank já era uma empresa que tocava os projetos desses contratos que nós fechávamos. A versão dos coelhos, a Lula devolou em 8 meses, e esse é o que me ativou. Por exemplo, desse ano passado. Ou seja, então hoje, a hora que eu bato no cliente e falo se eu recontrole o essenciamento de software, o DeepPay já pode controlar o essenciamento de software e pode fazer toda a instalação disso ao longo dos preços de contato. Vou diluir isso para você. Você vai ter isso tudo instalado, porque muitas vezes essas empresas não têm uma parte de bem que consiga pensar no negócio. Ela está resolvendo problemas internos, que são muitos para essas empresas, mas não usam a tecnologia o mundo todo. Porque ela capata, a empresa comprou aquilo que ela tem que fazer, ela tem que fazer o uso disso. Então, a gente passa agora a ter condições de vender o licenciamento e colocar a interpretação nisso. Você colocou uma questão que é importante, que o licenciamento de software por si só já não é mais um grande mercado. Quer dizer, como que a CompuSoft se reinventa, quer dizer, ali nessa área de serviço de cliente e brand, quais são os serviços que vocês vêm que vão decolar em 2013 a partir dessa venda de licenciamento de software? Não é que o licenciamento de software não é mais. Então, o problema é que cada vez mais isso vai perdendo valor. Assim, a empresa é uma commodity, eu posso comprar de você com o outro, com o preço mais barato. Uma ideia não é essa, até é, não é que é mais barato ou mais caro, eu não quero te vender mais caro, mas eu quero vender com algo agregado, e isso você não tem nos meus, nas outras empresas que vêm. Então, nós vemos o seguinte, hoje, a tecnologia que a Microsoft vende, que é o caso do conjunto, que é o comunicador, interno, SharePoint, computador, suspensão, internação de serviço de controle, isso, toda empresa precisa, eu não estava falando isso para uma empresa, eu não tenho esses produtos. Ou ela, então, gerencia mal os ativos, que é, isso é uma consistência, ele é o responsável por isso, ou ela passa a mão no telefone, faz uma ligação de telefone fixo para fixo, porque ela pode fazer isso pelo menos. E isso é bom, é que hoje, ela tem que ter lugar por os documentos, para controlar os documentos, então, não tem, se uma empresa falar assim, não, eu não tenho nada disso, ela pode até ter medo concorrente. Tudo bem, essa é a nossa questão, mas se ela não difere isso, ela está muito, muito ruim no dia de negócio, então, ela não está pensando no negócio, ela está gerando a economia, controlando os assets dela, a consistência interna, fazendo a comunicação interligada e integrada pelo entro, por busca de voz, uma voz que se obter, 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 e a parte do portal de controle de documentos, então, se não tiver isso, com certeza, está naufragando, se essa opção, a gente está na receita, gostando de fazer isso. Como é que vem chegar em 2013? Quer dizer, você colocou aí essa parte de serviço, mas eu queria para a gente, o que vem por aí em 2013, que você acredita que vai movimentar esse mercado? Bom, é desafiador, a Microsoft já lançou a nova versão do Windows 8, então, a gente já tem o Windows 7, o Windows 8, e o outro software que está para vir. O Office está se consolidando, o Office novo 2013, com uma mudança, inclusive, de venda, e passa a ser uma assinatura. Então, você já começa a ver que o mundo, a assinatura de software, de inscrição, já está indo, principalmente para o cabo-chefe, praticamente, do Office. Então, o Office 365, nós estamos dizendo o seguinte, teremos muitas oportunidades com nuvem, teremos, para me efetivar, mas teremos essa necessidade, teremos muitas oportunidades em CRM, que é uma outra inteligência que a empresa precisa ter, e daí passa a ter interesse em comprar uma empresa, que faça a gestão do CRM, e uma outra parte, que é o ERP da Microsoft, que é o AX. Então, hoje, se nós olharmos o nosso modelo de negócio, está faltando uma empresa de CRM, está faltando uma empresa de ERP, aí eu consigo ter uma competição, de igual para igual, com Oracle, 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 e assim porém. Então, passa a representar a Microsoft fortemente com qualquer empresa que tenha, nacional ou internacional.